Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo com uma Gunlance bem forte aqui nessa quest e um set que ajuda bastante ela, né? Eu tô com a Demolition Gunlance com 414 de ataque, 320 de status blast, é muito blast, galera. Eu tô com uma fiação azul pequena, porém é uma fiação verde bem gigante ali, né? Eu tô com o set do Brachidius também, nele aqui eu tô com o Challenge mais 2, se o monstro ficar nervoso aí ele vai tomar mais dano meu, né? Ativa ali o Spirit, né? Eu tô com o Guard mais 2 que eu consegui graças a um Talismã. Essa skill, galera, se eu defender eu não vou tomar aquele recuo enorme pra trás, né? Eu vou me manter mais parado, eu me recupero mais rápido de ataques, né? Opa, aqui, beleza. Adrenaline mais 1 e se a minha vida descer até um certo ponto eu aumento um pouco meu ataque e minha defesa. Eu tenho também o Bomb Boost, né? Que é o Bombardier, que aumenta ali o dano também do status blast e também o dano de bombas, né? E também a chance de combinar itens de bomba. Então vamos lá, galera. Vamos dar continuidade aqui a nossas caçadas, né? Vou fazer a caçada aqui o... Aqui, vamos caçar um Brute Tigrex, né? Então vamos lá, galera. É um Tigrex que ele é um pouco mais bruto do que o normal, né? Mas eu não acho ele tão mais bruto assim, né? Pelo menos não no High Rank, né? No G Rank ele realmente dá uma dificuldade a mais, né? Até porque o dano de Tigrex é bem absurdo, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho Pyro. Puts, acho que eu não tenho Pyro. Olha, não tá ativado em nenhuma parte. É, eu queria pegar uma skill do Filaine chamada Pyro, né? Que ele aumenta também o status blast. Porém, acho que não vai ser possível, né? Não tá disponível ali no menu, né? Então vamos pegar aqui qualquer um aqui e vambora. É, o mestre da defesa de Dandorma que tinha me pedido pra fazer essa quest, né? Que ele vai precisar de materiais aí, acho que de um Tigrex. Ele pediu pra ele caçar o Tigrex. Então vamos lá. The Echo and Roar. Vamos atrás desse Tigrex. Ah, beleza. Saí no mapa do lado aqui. É bom que aí eu já uso todos os buffs ali, né? O Tigrex, ele tá aqui no próximo mapa. Eu já vou me preparar aqui já. Vamos utilizar todo. 471 agora de ataque e de defesa eu fui para 496. Já deu uma aumentada considerável ali. Vamos usar um Mega Dash Juice. Talvez eu não precise usar dois, né? Porque essa galã assim é muito boa. Então vamos lá. É só eu tomar cuidado aqui e fazer a estratégia certinha que dá tudo certo. E marcar o monstro, é claro, né? Ele é um Flying Warp. Eu não quero sair caçando ele no mapa aí, não. Olha lá, me recuperei mais rápido. Eu dou uns golpes aqui. Acabei levando um aqui também. Eu tenho que tomar cuidado, né? Com essa asa dele aí, com essa pata frontal aí, ela é muito longe. Olha, já explodiu uma vez o Blast. Opa. Beleza. Muita calma nessa hora. Defende aqui caso ele acertar, né? Vou colocar o offline, então bato. Aí, vamos defender. Olha lá, o recuo foi bem mínimo ali, né? Seria bem pior se eu não estivesse com o Guarge. Esperar um gol. Opa, maravilha. Está dando chance e eu vou bater. Ah, errei o último. Não tem problema, não. Opa. E mantém o movimento, né? Para confirmar um dano aí no Tigrex. Ele está se movendo bastante, hein? Vai tentar dar o gritão lá, ó. Ele vem para trás. O gritão não vai pegar aqui atrás. Nossa, já levou um rodo já. Deixa eu fazer um combo aqui diferente. Vou estourar essas três cápsulas nele. Ele vai ficar nervoso. Ah, eu estou na distância segura. Vou recarregar. Vou o gritão ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar o mount aqui dele. Uma estratégia que eu costumava fazer quando ele ficava nervoso nesse canto que era vir para cá, ó. Esperar um pouco. Sim. Ele grita, a gente vai e pegar o tempo certo. A gente está andando bem na cabeça. Dá uma pressão aqui. Ele vai pular para trás. Vamos voltar novamente, ó. Ele sempre vai parar um pouquinho antes aqui. Ah. É, eu errei o tempo. Ele tirou a cabeça bem na hora. Mas acho que já seria o mount já, né? Vamos esperar outra chance, né? Mas não vamos com tudo, não. Senão pode dar ruim. Ok, aqui. Tá bom. Opa. Nossa, passou do lado. Olha lá. Opa. Só um golpe muito forte que vai tirar um pouquinho de dano na minha defesa, né? Nossa, já explodiu aqui na asa. Olha lá. Esse é um dos únicos golpes que tira HP realmente na defesa, né? O do recuo aí já foi minimizado bastante. Opa. Devagar. Se ele gritar... Eu acho que agora a gente consegue o mount, hein? Beleza. Uma no corpo mesmo. Tá aí. Muito cuidado que esse Tigrex ele se sacode bastante, né? Eu não quero perder esse mount, não. Acho que eu deve ter carregado ali o Wyvern Fire, né? Já vou soltar o Wyvern Fire na cara dele. Esse é que eu usei, né? Eu não tô lembrando se eu usei já. Ah não, acho que eu não usei ainda não, né? Então vamos usar agora. Beleza. Agora fazer um combinho pra gastar todas as capas as possíveis aí. Dar uma estendida no comba, né? Como o básico que eu costumo fazer no Player Unite no outro ZMH, né? Opa. Vamos lá. Nossa, ele explodiu aqui. Ele deve estar tomando muito dano porque o Blast ele dá um dano fixo, né? E é um valor bem alto, né? Eu não lembro exatamente o dano do Blast. Então eu sei um valor bem alto mesmo. Vamos lá. Não, essa daí eu calculei errado. Ele se recuperou muito rápido e nossa, me deu um dano muito grande ali, né? Ah, que sorte. Mudei de mapa. Vamos aproveitar aqui e mudei de mapa. Vamos recarregar aqui tudo, né? Vamos alfinhar a lâmina. Deixar de volta no azul, né? Aumentar aqui o ataque. E aumentar novamente a defesa. Eu removo aqui querendo me atrapalhar. Sai fora. Eita. Estava me esperando ali na porta. Esperar um pouco. O que você está fazendo, Tigrex? Estou recuando. Opa, deixa eu me jogar aqui porque eu acho que eu estava na range ainda, né? Ah, saiu fora. Não, beleza. Vamos lá. Vamos lá atrás dele. Eu estou bem buffado já também, né? Não tem nada que eu preciso utilizar agora. Vamos para o próximo mapa ali, então. Enfrentar o Tigrex de Gamância é só tomar cuidado mesmo com esse grito. Como eu estou com o guard mais dois ali dá para defender o grito. Em troca de um pouco de dano eu vou ficar seguro, né? Eu vou tomar um pouco de dano, mas eu vou ficar seguro. Espera aí. Nossa senhora. Opa, errei o ângulo. Vamos virar para cá. Estourar as capas nele aqui. Hum, acho que não pegou as cápsulas. Ele pulou para fora bem na hora. Cuidado aqui para defender para trás, na direção da cabeça. Vamos carregar. Vamos lá. Não vou ter mais pressão nesse Tigrex. Opa. Ah, um golpe que eu não estou utilizando muito é uma cutucada. Vamos ver aí. Calma nessa hora. Beleza. Olha lá. Dá tempo de eu dar uns dois golpes mais uma explosão. Mano, ele está apanhando para caramba. Que céu. É realmente muito tranquilo caçar ele de galance, né? Sabendo aí... Opa, não, não, não. Nossa, eu tive que me jogar. Eu pensei... Isso daí ele pega no alto também, né? Nossa. Aí, está bravo, hein? Não tem problema não. Vem cá. Vem aqui na minha defesa. Não veio. Aí, acho que pegou, hein? Vou prender. Estou com calma. Meu HP já desceu bastante, né? Então, vamos tomar cuidado. Olha lá. Já me recuperei rapidinho. Já estou cutucando ele ali. É um golpe que eu tinha esquecido, mas é muito útil. Defendendo do lado certo. Ai, caramba. Errei. Ah, não virou. Opa, pegou o vento. Acho que dá tempo de eu defender ainda. Defende na direção da cabeça. Nossa. Da defesa, ele me empurrou para tomar. Ele me ajudou, na verdade, né? Acho que não preciso utilizar nada ainda. Os buffs de ataque e defesa ainda estão ativos, né? Vamos aproveitar eles aí. Opa. Oia. Ficou bravo. Está apanhando. Mais uma explosão. Já quebrou ali a pata, né? A pata esquerda dele. Acho que a gente tinha quebrado a outra. A pata foi... Acho que foi a asa, na verdade, né? Mas quebrou. Aliás, estamos falando de um Flying Warver, né? O Tigrex, ele é um Flying Warver. Ela defende. Já me recupera rapidinho. Isso é uma vantagem muito boa do Ward mais dois, né? Beleza. Pera aí. Vamos lá. Hum, não deu tempo de esquivar. Não tem problema. Vamos lá. Vamos confirmar aqui um belo dano na cabeça dele. Vamos. Pegou. Pegou na cabeça, na pata ali. Mas o dano não é multiplicado, né? Então, o Jussi pega um dano só. Nossa, mais uma explosão. Esse Tigrex, ele está babando. Ele está só o pó. Vamos dar a cutucada. Dependendo do monstro, é bem tranquilo mesmo você conseguir caçar ele com o Ward mais dois. Tem uns monstros que ele tem uns golpes muito fracos. E assim que ele terminou o golpe dele, você já pode ficar nessa pressão aqui, ó. Dando a cutucada ou fazendo o que você quiser, né? Se tiver um Wyvern Fire aí, você faz um Wyvern Fire. Estourar essas duas cápsulas mesmo. Estou bravo de novo. Vou engatilhar aqui. Estratégia bem de boa, né, pessoal? Virou para lá. Opa, opa, opa. Ele fez um frame ali da animação, mas eu vi que ele está mancando, hein? Por via das dúvidas, eu vou continuar batendo nele. Eu vim preparado para capturar também. Mas por via das dúvidas, eu vou continuar batendo, né? Esperar a chance dele realmente mancar e ir dormir. Ele foi só para o próximo mapa aqui. Como eu não tenho certeza absoluta, é melhor... Opa. É melhor eu continuar batendo, né? Eu não coloco a Trap aí e perco ela, né? Mas me pareceu que ele tinha dado um comecinho da animação de mancar, né? Vamos lá. Ah, o bom é que quando ele se joga, ele, tipo, não pega o hitbox de quem está ali meio que do lado, né? Ele realmente sai com o hitbox para cima, né? Opa, caiu. Vai tomar um belo dondano aqui já. Mais uma explosão. O Blast está dando muito dano nele. Espera aí. Gatilhar. Vamos esperar o que ele tem para fazer. Beleza. Não tirou quase nada de estamina também, graças ao guard, né? Vamos esquivar aqui. Vamos lá. Vamos bater nele aqui. Opa! Então, realmente... Não foi impressão minha, né? Ele estava realmente morrendo já, né? Só que a animação lá do... Isso aqui é complicado, né? Tipo, se fosse uma quest de capturar, eu ia ficar numa dúvida terrível, né? A gente colocar o não atrapa para tentar capturar, porque, tipo, o monster estava do lado da saída do mapa. Ele viou e ele fez só um tropeção, assim, ó. Fez um tropeção e já voou. Não deu nem para perceber direito, né? Mas tá aí, galera. Como eu falei, essa galância é muito forte. Ainda mais para... Um tigrex aí. Um brute tigrex, ela é bem eficaz mesmo. De haigh rank fica um pouquinho... De haigh rank não, desculpa. De g rank fica um pouco mais complicado. Mas de haigh rank aí, como vocês viram, não tem muito segredo contra o tigrex, né? É só defender, atacar no momento certo. E foi uma quest até rápida, né? Foi uma quest bem tranquila. Isso porque eu não foquei muito tanto, assim, nos pontos fortes... Pontos fracos dele, né? Tinha esquecido um dos melhores golpes que tem da galância, que é aquela cutucada. Porque você defende, você se recupera rápido, você já tá cutucando o monstro, já. Ela tira um dano pequeno, mas que... No geral, né? Você tá ali acumulando também o blast, né? Então é muito bom aquela cutucadinha. Acho que graças a isso ele tomou bem mais dano ali, mais no final da quest, né? Dez minutinhos só de caçada. É, foi mais tranquilo do que eu imaginava, né? Mas também essa... Eu acho que eu vim bem preparado aí com essa galância. As armas do Brachidius, elas são assim mesmo, né? Elas dão bastante dano. Na terceira geração eram mais apelonas ainda, né? Vamos falar aqui com o Mestre da Defesa. Bem-vindo de volta em casa, né? Como é bom ver você. Estamos fazendo grandes progressos aqui. Um posto de cada vez. Isso é uma boa coisa. Obrigado pelos seus esforços. Beleza. É, muito obrigado pelos seus esforços. Pra ajudar a voltar a cidade ao que ela era, né? Você tá deixando o pessoal muito feliz. Tá, a próxima tarefa é ajudar a desenvolver o Demolisher, né? Esse é o nome primário da arma que será instalada no Battle Quarters, né? A propósito, o Demolisher... Acho que ele vai falar mais alguma coisa aqui sobre o Demolisher, né? Ele tem um barril capaz de disparar energia de dragão. Fazendo dele uma arma perfeita contra os Elder Dragon, né? Anti-Elder Dragon, né? Na verdade. Então, é uma arma aí que é muito boa. Agora, tudo que nós precisamos é uma fonte de energia. Nós estávamos pensando em usar a energia de dragão do Stygian Zinogri. Poxa, bacana, hein? Então, eu acho que ele vai pedir pra eu caçar um Stygian Zinogri aí, né? Acho que tá meio óbvio. Vamos lá. Se nós conseguirmos essa energia, o Demolisher será concluído. Então, só falta isso, né? Então, acho que a estrutura da arma já deve estar completa, já. É, exatamente. Depois disso, só vai restar a gente calibrar para usar ela em batalha, né? Só fazer as ursas finais, no caso, né? É difícil de acreditar, não é? Dundorma, o raio de esperança de Dundorma. Desde aquele dia, desde que eu me transformei num caçador de fato... Eu andei por aí e eu conheci muitas pessoas, né? Eu sempre acreditei que eu tava fazendo aquilo pra eu poder salvar alguém. Peraí, como é que é? Mágico Momom... Ah, não. Realmente ele tava muito feliz pelo aquele momento mágico, quando você consegue alguma coisa, né? Eu vivo para isso, né? Para manter alguma coisa a salvo. Ah, mas essas são apenas as minhas razões... São apenas as minhas razões, ele falou, né? A Guild Marnie deve já ter a quest, né? Para caçar o Stygian Zinugri. Você irá para o Volcanic Hollow, né? Muito obrigado novamente pela sua ajuda. Opa, tamo junto, mestre da defesa. Lá no fundo, eu sei que o verdadeiro raio de esperança está aqui, bem na minha frente. Bacana, hein, mano? Então, beleza, né? Já que você tá falando... Peraí, tem mais alguém aqui pra falar? Vamos lá. Acho que é a Guild Marnie. Deixa eu ver o que ela tem pra falar. Vai, vamos lá. Oi, olá! Parece que Dundorma... Peraí. É, parece que o raio de esperança de Dundorma está quase completo. Eu sabia desde que eu era criança... Que eu era muito, muito empolgado em saber mais sobre os monstros, né? Eu tinha um apetite parecido com o Devil Joe para conhecimento. E ele me motivou todas as minhas ações, né? Eu sei que as pessoas acham que eu sou estranha, mas isso tá tudo bem. Ela não liga pra isso, né? Eu fiz essa escolha há muito tempo atrás. Eu decidi que eu ia ver o mundo, não importa como, né? E agora eu estou no topo, né? Quer dizer... Não, ela quis dizer que ela viu ver o mundo de cima a baixo, né? Ela falou que ela não se arrependeu de forma nenhuma, né? Em nenhum minuto ela se arrependeu de dar a escolha que ela fez, né? Eu fico muito feliz de ter juntado o Capital C, né? Que no caso é a caravana. E aprender muito sobre o Gori Magala, achar uma gala... E muitas outras coisas que a gente tá aprendendo, né? E eu tive a chance de visitar Dondorma... E fazer uma verdadeira diferença pras pessoas daqui. Meus cadernos de anotações... Estão cheios de anotações que provam... Provam, né? Que eu... Que a minha vida significou alguma coisa. Eu só estou tentando entender o que ela significou ainda. Bom, então talvez é isso, né? Talvez eu... Peraí... Eu suponho de proteger Dondorma quando é que a minha storm... Talvez eu esteja aqui pra proteger Dondorma da... A tempestade que vai chegar, né? É... Talvez nós dois somos pessoas que viemos trazer um pouco de luz, né? E nessa anotação está a quest Forge Ahead... Que deve ser a quest aí pra me caçar o Stigio Zinogre. Me prometa que você vai tomar muito cuidado lá fora. Apesar de tudo... Eu tenho muitas anotações... Mas o mais importante para mim... É você, né? Mas você é muito mais importante pra mim do que as minhas anotações. Poxa, bacana, hein? Beleza, vem as quests. Bom, pessoal, vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caçada Elty Grex. É uma caçada bem tranquila, né? Com um lance muito forte. E também com habilidade que ajuda muito, né? Deixa aí o like, galera. Se inscreva no canal caso queira acompanhar essa série e outras, né? E nos vemos aí no próximo episódio ou na próxima live aí, né? Falou, pessoal. Fui!